Oi, aqui é a Lê. Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje não é um daily vlog, mas eu estou começando como se fosse um... Vai entender, né? Nem eu sei o porquê, porque eu quis, entendeu? Mas enfim, é porque agora eu tô indo no mercado, então eu falei, vou levar ele junto comigo, entendeu? Vou lá aproveitar que eu vou comprar um chazinho, vou comprar um café pra gente tomar. Aí eu já levo vocês junto comigo. Mas não tem nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Nada a ver. Ninguém me entende, nem eu mesmo, às vezes. Mas enfim, gente, aí eu vou filmar lá um pouquinho pra vocês, porque hoje me deu vontade de filmar, entendeu? Aí eu já vou aproveitar o gancho pra gravar tudo em um vídeo só, mas tudo bem. Vamos lá, né? Vou no mercado aí, de fato, depois eu começo o vídeo que vai ser esse mesmo, né? Tudo bom. Vamos lá. Por que que eu fiz isso? Ninguém sabe. Ai, gente, antes de eu começar esse vídeo, deixa eu perguntar pra vocês. Teve gente já nos comentários que já reclamaram comigo que eu tenho Insta, mas eu nem entro lá, nem posto nada e tal. Eu quero saber de vocês. Se eu começar a interagir com vocês por lá, pelo Instagram, vocês vão interagir comigo lá também, entendeu? Porque também não adianta, né? Eu postar as coisas, as pessoas vão interagir comigo, tutupão. Mas enfim, gente, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários. O meu Insta é este daqui, então se você quiser me seguir lá, segue lá, que daí eu começo a interagir com vocês por lá. Depois desse começo aleatório, cá estou eu, né? Por que que eu comecei o vídeo desse jeito? Nem eu sei. Bom, gente, o vídeo de hoje, na verdade, é mostrando um pouco das minhas comprinhas do mês passado. Eu não sei se eu peguei tudo, eu espero que eu tenha pego tudo que eu comprei mês passado, mas tudo bem. Eu gostei bastante de fazer esses vídeos assim de comprinhas, sabe? Aí eu tô fazendo, não, se vocês não gostarem, eu paro de fazer, entendeu? Tudo bom. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisinhas que eu comprei aqui. Tem desde broche, meia, tem bonequinho, colecionável, camiseta, moletom, tem um monte de coisa. Então vou mostrar tudo pra vocês hoje. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é da minha pulseira. Vocês sabem que eu tenho essa pulseira aqui, né? E eu comprei este berloquezinho aqui, ó. Olha só que lindo, nem dá pra ver. É o botão do YouTube, cara. Olha só que bonitinho. Olha lá. É o botãozinho do YouTube. Agora eu vou ter sempre aqui comigo na minha pulseira. Fofo, né? Fofo! Eu sempre tive um sonho de colecionar aqueles bonequinhos Funko Pop, sabe? Que são aqueles cabeçudinhos e tals. Que eu geralmente vi um monte de gente que tinha, um monte, sabe? E eu sempre tive vontade de colecionar. Só que eles são muito caros, sabe? E eu nunca consegui começar a colecionar eles de fato e tals. E agora eu estou conseguindo começar, entendeu? E eu comprei uma pra inaugurar essa minha coleção. Olha só. Que lindinha. Olha só. Aham. Pra quem assiste vai saber quem que é. É a Videl do Dragon Ball. Olha só que bonitinha. Eu vou falar a real pra vocês. Eu comprei só porque eu achei ela muito bonitinha mesmo. Porque eu não assisto. Mas tudo bem. Eu só comprei ela porque eu achei ela muito linda. E eu falei... Aham. Gostei. Vou comprar. Vai ser ela mesmo que vai inaugurar a minha coleção. Então essa daqui é a primeira... É o primeiro Funko Pop que eu tenho da minha futura coleção, né? Tudo bom. E a louca dos copos ataca novamente. Comprei mais um item pra minha coleção do Harry Potter. E ele acende. Olha só. Que lindo. É o copo de Espectro Patron. Aham. A louca do Harry Potter dos copos, né? Porque eu amo esses copos aqui. Quem já viu o videozinho da minha coleção de copos sabe que eu sou bem louca. Se você não viu, vai estar aqui o cardzinho. E novamente, mais um copo para a coleção. Que é um copo de café. Que esse copo aqui eu tava querendo comprar um assim, nesse estilo, já fazia tempo. Só que eu nunca comprava. Porque eu sempre usei caneca, sabe? Eu falei... Ah, eu não sei se eu vou usar esses copos, então nem vou comprar. Mas cara, acabou que eu comprei e eu usei bastante. E esse daqui ele é muito reforçado. Ele só não é térmico. Ele é copo pra viagem mesmo. Ele não derrama. Olha, assim, né? Aí você fecha. E eu tenho um assim, parecido. Só que ele não é próprio pra viagem. Próprio pra levar café e tal. A tampinha dele, o fecho dele aqui é diferente. Aí o meu ele vaza. Aí eu queria comprar um assim mesmo. E daí ele é muito bonitinho. Ele tem uns cafezinhos aqui assim. Ele é meio amareladinho. E tá escrito, faça café, não faça guerra. E pra finalizar essa parte de utensílios, né? Sei lá como é que eu poderia chamar esse negócio. De copo e esses bagulhos aí. Eu comprei uma caneca. Mas não é uma caneca qualquer, meu querido. É uma canecona, entendeu? Olha o tamanho disso daqui, cara. É maior que minha cabeça. Mentira, não é. Mas olha que linda. Ela tem a borboleta. Eu peguei essa daqui. Tinha duas quando eu fui comprar. Tinha uma verde e tinha essa daqui. Aí eu peguei essa daqui por causa que eu gosto muito de Life is Strange. É um jogo. E no jogo tem uma borboleta. Só que a borboleta é azul. Que representa uma das personagens do jogo. Aí eu gostei muito dessa daqui. Eu achei muito linda. Eu falei, vou pegar. Eu amo borboleta. Ainda mais por causa do jogo e tal. Aí ela tá escrito, a mudança começa por dentro. Lindinha, né? Ela é ótima pra comer, tipo, cereal. Comer mioche, essas coisas. Eu como tudo nela, cara. Muito linda. Um canecão. Agora vamos começar pra parte de roupas, né? Porque... Ai, aí que tem. Aí tem história, né? Aí tem muita coisa. Olha que linda esta meia aqui. Calma aí. Deixa eu abrir ela, tudo bom? Uhum. Olha só que linda, cara. Ela é preta. Aqui tem o brasão, tá vendo? De Hogwarts, com todas as casas. E aqui tem as corzinhas da casa. Enfim, muito linda. Apaixonada nessa meia. A minha outra meia, pra minha coleção de meias, é esta daqui. Aham. Vou confessar pra vocês que eu também não assisto. Fui induzida a comprar, porque eu achei muito bonita. Mas enfim, né? Comprei, né? Fazer o quê? Aí aqui tá escrito Akatsuki aqui na frente. Mas enfim. Não assisto, mas achei linda. Comprei. Tô aquela louca, né? Ai, meu Deus. Aí pra completar a coleção, né? Eu não poderia comprar só a meia, né? Eu tinha que usar a meia junto com uma camiseta. Eu comprei só porque eu achei muito lindo esse rosa. Eu nem de rosa gosto direito. Mas eu achei esse rosa muito lindo. Nem assisto. Então pra mim não faz diferença. Mas eu amei a camiseta. Agora eu vou mostrar pra vocês uma das camisetas mais recentes que eu comprei. Que eu fiquei apaixonada. Meu Deus, vocês não tem noção o tanto que eu fiquei apaixonada. Que eu tava louca por uma camiseta desse filme. Eu assisti recentemente o filme, não o desenho. O filme que lançou da Mulan. Eu já gostava dela, né? Eu assisti o filme com pessoas mesmo. Aí eu fiquei apaixonada. Porque, assim, eu gosto de desenho, mas não é tanto. Eu gosto mais de filme que tem pessoas, sabe? Eu comprei uma camiseta dela, cara. Só que ela é em desenho, tá vendo? Ai, cara, é muito linda. Aí eu comprei esta outra aqui. Ó. Que tá escrito antissocial. Porque, assim, eu sou um pouco antissocial. Porque eu prefiro ficar em casa. Eu amo ficar em casa. Eu não sou muito de ficar festando, sabe? Então eu amei essa camiseta. Achei muito minha cara. Outra camiseta que eu fiquei apaixonada. Tanto na cor dela, quanto nos personagens que tem na frente. Toy Story. Olha que linda, cara. Ela é um verde militar, tá vendo? Ó. Toy Story. Muito linda. Maravilhoso. Ai, gente, socorro. Eu sou a louca das brusinhas, entendeu? Mais uma da série. Nem assisti. Porém, comprei. Porque eu achei linda a cor. Vocês sabem que eu sou louca por azul, né? Então... Uma camiseta de Riverdale. Cara, eu sou muito assim. Se eu gosto da coisa, não importa se eu sei o que que é. Não importa. Se eu achar linda, eu vou comprar, entendeu? Eu acho que isso é um pouco problemático, né? Porque às vezes você nem sabe o que que é a coisa e você compra. Aí vai que é uma coisa hiper mega ruim. E tem essa outra aqui que eu peguei. Que é da Magali. Olha só que bonitinha. Eu nem gosto tanto assim da Turma da Mônica. Mas eu achei essa camiseta linda. E eu gostei da Magali por causa que a Magali é muito gulosa. Ela come tudo. E eu sou muito gulosa também. Estou toda hora comendo. Então eu amei. Ela sou muito linda. Só que ela é saudável, né? Ela come frutas. Eu não sou tão saudável assim. Olha atrás que lindinha. Ó. Ai, meu Deus. Muito lindinha. E a penúltima camiseta que eu vou mostrar pra vocês também é da Disney. Também é de um filme que eu amo de paixão. E eu fiquei apaixonada por essa camiseta. Ela também é rosa. Enfim, né? Eu não gosto tanto assim de rosa. Mas eu uso, sabe? Eu acho bonitinho. Mas eu prefiro azul. Mas olha essa camiseta aqui. Do Dumbo. Ai, o Dumbo é muito lindo. Meu Deus do céu. Eu sou louca pelo Dumbo. Vocês não tem noção. Eu amo o Dumbo também. Enfim, apaixonada nessas camisetas da Pitica. Vocês não tem noção. Eu não tô sendo nem paga por falar isso, tá, gente? Mas é que, assim, eu gosto realmente das camisetas da Pitica. E vocês não têm noção do tanto que eu gosto das camisetas da Pitica. Eu não sei se na cidade de vocês tem Pitica. Mas, enfim. Gosto de tudo. Porque, assim, a Pitica é um universo bem geek, né? Bem filme, série e tal. Eu sou louca pra filme, série e essas coisas. E a última camiseta e mais recente que eu comprei é a camiseta que eu estou usando. É que no vídeo nem dá pra ver do que que é. Vou mostrar pra vocês do que que é esta camiseta belíssima que eu estou usando. Ai, meu Deus. Itzima linha. É do Baby Yoda. Ai, socorro. Olha que lindinha. Enfim. Mais uma da série. Nunca assisti, mas estou usando. Que eu sei que isso daqui é uma série também. Agora, a minha compra mais cara de tudo que tem aqui. Vocês sabem que eu sou louca. Louca de paixão no Stranger Things. Vocês não têm noção. Vocês sabem porque eu já falei em outros vídeos, né? Mas, enfim. Sou doida por Stranger Things. Ele é muito lindo. Já usei demais. Nossa, vocês não têm noção do tanto que eu uso. E na minha actividade nem tá frio pra mim estar usando moletom. Mas eu estou usando esse moletom. Que é pra compensar o preço que eu paguei. E pra melhorar ele ainda é tie-dye. Olha só. Que lindo. Que lindo. Tá escrito Friends Don't Lie. Ai, cara. Que lindo. Que lindo. Gente, eu sou louca por Stranger Things. Socorro. E ele é de duas cores. Tá vendo? Ele é azul aqui em cima. Bem azulzão aqui em cima. E ele vai ficando roxo. Meio rosa. Tá vendo? Meio vermelho. Sei lá que cor é essa. Enfim, gente. Esse moletom é o meu xodó. Vocês não têm noção. Foi caro. Foi caro. Mas eu vou usar demais esse moletom. Vocês não têm noção. E eu amo moletom. Amo moletom. Eu tinha um azul que era meu xodózinho. Ele era só azul, sabe? Não tinha desenho, não tinha nada. Comprei ele na Americanas. Aí eu perdi ele. Aí eu fui lá na Americanas e tinha. Eu comprei de novo. E eu perdi de novo, cara. E eu fiquei tão triste. Mas tão triste. Vocês não têm noção. Tanto que eu fiquei triste. Aí passou um tempo que minha mãe foi viajar pro Paraná, né? Aí ela trouxe pra mim um moletom de lá. Que ele é todo amarelo. Acho que vocês já viram o vídeo meu aí no canal que eu tô gravando com esse moletom. Que ele é todo amarelo. Não tem desenho nenhum. Que é estilo meu azul que eu tinha... Os dois que eu tive, né? Da Americanas. E eu amava. Amava aquele moletom. Não sei se você tem noção. E ele era barato. Nossa, foi muito barato aquele moletom. Foi muito barato. Tinha uns 40 reais. E tipo, eu usei muito. Só que eu perdi ele. Eu perdi os dois. Não sei como que eu perdi. Eu acho que é porque eu deixo sempre amarrado na cintura. Aí perde fácil. Mas enfim. Esse daí eu não posso perder de jeito nenhum. Não é porque foi caro. Foi caro. Muito caro. Então não dá pra perder. E agora eu vou mostrar pra vocês as últimas coisas que eu comprei. Que eu estou apaixonada de paixão mesmo, entendeu? Porque são muito lindas. Eu gosto demais. Mas vocês sabem que recentemente eu falei em um vídeo aí. Nem sei qual vídeo que foi. Que eu comecei a fazer uma coleção de broches. Pois bem, né? Comecei naquele vídeo com os... Com os brochezinhos do Stranger Things. Quem disse que eu consegui parar de comprar broches? Gente, minha mochila já está cheia. Cheia, cheia, cheia. Olha isso aqui. Tudo bom. Os que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo que eu comecei a coleção. Foi esses três do Stranger Things. E daí eu comprei esse daqui da Sakura. Que eu comprei junto com a camiseta também. Comprei esse daqui do Harry Potter. Que tem as Selicas da Morte, a Luna e o Palmo de Ouro. É um trio. É da Imaginário. Eu comprei os três juntos. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus. E daí eu comprei o Baby Yoda também. O Nenê Gil. Você vira que eu gosto bastante, né? Nem assisto. Mas só vou apaixonar nesse nenê maravilhoso. Ai, eu fiquei passando a mão no meu cabelo no vídeo inteiro, né? Me desculpa. Eu sei que tem gente que tem agonia. Que vai sentir agonia de eu ficar fazendo isso no vídeo inteiro. Mas me perdoem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu gostei. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Deixa de ideias para os próximos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Um beijão. E até mais. E beba água, hein? Se hidrata.